A geração do Playstation 3 e do Xbox 360 finalmente está se encerrando. O Xbox 360 já deixou de ser fabricado, o Playstation 3 ainda é fabricado, não em algumas regiões, mas a gente não tem mais nenhum título de grande peso saindo para esses consoles neste ano, então a gente neste Homem na TV decidiu fazer uma homenagem a essa geração que foi uma das mais marcantes dos games. Com certeza, eu acho que o Xbox 360 e o PS3 tiveram um papel muito importante para tudo que a gente vive hoje em games, principalmente por causa do conteúdo, por causa da jogatina online. O pessoal que joga consoles finalmente compartilhar jogos com outras pessoas, jogar partidas competitivas, e a live, principalmente pela parte da Microsoft, foi uma mudança drástica. pegou um senso de comunidade que existia no PC e trouxe um serviço de primeiríssima qualidade, dando uma surra na PSN em alguns momentos. A live eu acho que foi um marco para isso. É legal como a Microsoft realmente achou ali a fórmula de sucesso. No começo muita gente viu com certa desconfiança o fato de que você precisa pagar por um serviço online, poxa, mas no PC eu jogo de graça, e no final se mostrou uma estratégia acertada, porque garante servidores estáveis, garante servidores seguros, que não passaram pelos perrengues da PSN, né? Com invasão hacker. Ai, hacker, irmã. Criou um centro de comunidade muito forte, o Halo 2, né? Foi um fenômeno. Até eles queriam desligar a live do primeiro Xbox e tinha gente jogando até o final. No 360 isso continua ainda mais forte. O contraste de qualidade ficou tão nítido, né? Você tinha um console que cobrava pelo online e outro que não cobrava, né? Que era o PS3. Tanto que o próprio PS4 acabou meio que copiando o modelo da live para você ter que pagar para jogar também, né? Outra coisa que eu acho que é muito legal, um pouco controversa, que essa geração introduziu, foi o sistema de conquistas, né? Começou na Microsoft e a Sony também adotou depois, um sistema que você quantifica e você detalha as coisas para você completar um jogo, que era uma noção que normalmente todo mundo tinha, assim, né? Você zera o jogo, mas você não faz 100% do jogo. Muita gente gosta de cavucar todos os segredos e tal, isso foi uma coisa que meio que se institucionalizou. É muito mais um componente online, eu acho, do que offline, do que pessoal, porque você tem a sua gamertag, os seus troféus e sua pontuação lá para você mostrar para os outros. Outro aspecto que eu acho bem polêmico dessa geração, seja para o bem ou para o mal, é que consolidou o download de jogos, né? Consolidou também disco rígido no videogame, e aí com o tempo você vê que 500 giga não é nada do seu Play 4 ou no Xbox One. Já começou sendo nada, praticamente. Já começou sendo nada. E tem essas situações de, ah, agora você tem jogos que saem só por download, né? Não tem o disco, o que é muito bom em alguns casos, porque facilita a distribuição, tem muitos jogos que jamais chegariam ao ocidente, ou mesmo aqui no Brasil, se não fosse por download. Mas por outro lado, quem gosta de ter o disquinho, os colecionadores, né? Esse outro lado da comunidade fica um pouco, né, carente. Eu acho que o lado ruim dessa parte do download, que é uma coisa que a... Tanto a geração do PS3 e do 360 quanto a atual, não souberam lidar ainda, porque é um, velho, puta coita interrompido quando você vai jogar um jogo novo, né? Você tá muito empolgado, ah, beleza, vou jogar e tal, bota o disco. Update. Ainda falando de download, eu acho que os DLCs foram outra coisa que se firmaram nessa geração. Também é uma coisa polêmica, porque em alguns lados é muito bom. Eu acho os exemplos de DLC da Rockstar maravilhosos. Tipo, os dois DLCs de GTA IV, o próprio Undead Nightmare do Red Dead Redemption. Eu acho excelentes exemplos. Ao mesmo tempo, tem DLC que você compra e você joga 25 minutos e acabou, né? Ou coisas como o famigerado DLC da armadura de cavalo do Elder Scrolls, isso, do Oblivion, né, do antecessor do Skyrim. Que era super caro, não lembro qual era o preço agora, mas assim, era muito caro pra ser só uma armadura de cavalo. Nessa geração, as produtoras, elas tiveram muitos desafios em aprender o quanto de conteúdo do jogo chegaria na versão base e o quanto seria lançado posteriormente. A gente teve algumas cagadas homéricas, acho que a Capcom foi, assim, mestre nessas coisas, tanto no Street Fighter IV, que você teve a versão base, aí você lançou a Super, o Ultra, o Arcade Edition e botava mais personagens. E o pior foi o Marvel vs. Capcom 3, né, porque saiu o jogo, tipo, menos de um ano depois, saiu o Ultimate Marvel vs. Capcom 3 com quase o dobro de personagens. Não teve aquela polêmica também do Street Cross Tekken, que o DLC tava no disco? Verdade, verdade, o DLC tava dentro do disco, você pagava por algo que você já tinha comprado dentro do conteúdo, né? Eu acho que outra coisa que também a gente não pode deixar de mencionar quando fala da geração passada é de controle de movimento, até porque a gente tá falando de PS3, 360 e PS3, 360, só que o console que mais vendeu na geração passada foi o Wii. Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Só que foi engraçado porque foi uma tendência que, apesar de tanto a Microsoft quanto a Sony tentarem entrar nesse mercado cada uma à sua maneira, nenhuma delas conseguiu fazer tão bem quanto o Wii, né? Não, conseguiu. Não tanto em termos de jogos lançados quanto em termos da própria tecnologia mesmo. Eu até acho engraçado como, assim, você falou, né, cada uma à sua maneira. Pra Microsoft, o lançamento do Kinect foi praticamente um relançamento do 360, né? Tanto que depois ele ainda fazia parte do conjunto básico do Xbox One, hoje em dia ficou de lado, né? Mas foi muito importante pra Microsoft. O Wii, cara, ele é o console, em muitos e muitos anos, assim, talvez desde as gerações de Super Nintendo e tudo mais, que ele extrapolou o público de games. Ou eram avôs, avós, crianças muito pequenas, as pessoas conseguiam jogar só com o controle na mão, tipo... O Wii Sports, eu acho que deve ter sido o jogo que eu mais vi gente jogando durante muito tempo. Ha, 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 ha! Olha pra mim! Eu sou o Big Bill Tilden! Aproveitando que a gente tá falando de jogos, eu acho que um grande legado que essa geração tem, todas as gerações costumam ter, menos atual, eu acho que atual não teve tanto ainda, é que a geração do PS3 360 foi responsável pelo nascimento de uma cacetada de nomes de sucesso hoje em dia, né? Você tem Gears of War, Mass Effect, Bioshock, Assassin's Creed, Uncharted do lado da Sony também. As duas empresas, elas acabaram precisando começar a criar nomes novos e começar a fomentar propriedades novas, porque na época os tradicionais não estavam saindo ainda, né? Enquanto você esperava o Metal Gear chegar, enquanto você esperava o Final Fantasy chegar, aí demoraram muito pra chegar. Até porque foi meio que essa entrada na era HD, então os jogos ficaram mais caros, mais difíceis de serem criados, né? Não dava pra sair num ritmo tão intenso quanto rolava nas gerações anteriores. O salto de qualidade de narrativa dos jogos da geração passada é inquestionável, assim, eu acho que até essa geração você nunca imaginaria que, sei lá, um jogo teria, por exemplo, o final que o The Last of Us teve. Ou um jogo que teria, sei lá, o peso que tiveram os Walking Dead da Telltale, ou uma experiência narrativa como a que o Journey ofereceu, assim. E nisso a gente não tá falando nem de narrativas que são marcantes porque elas seriam marcantes em qualquer mídia, mas a gente tá falando de narrativas que elas são marcantes porque elas são contadas de um jeito muito específico e muito único dentro dos videogames. Elas só funcionam dentro de você ter um controle na mão, assim. Nesse caso, acho que Bioshock também é um grande expoente dessa geração, junto com a série Mass Effect, né, que você citou um pouco antes. Apesar do final. Apesar do final, né? Eu não falei do Mass Effect, só do final. Mas você não pode desmerecer a jornada pelo final, né? Acho que todo o mercado indie se beneficiou muito dessa geração, por causa da PSN, por causa da Live, que era muito mais fácil publicar os jogos lá. E a Sony e a Microsoft deram mais suporte a esses desenvolvedores, né? O Journey não aconteceu por acaso, apesar de eu não achar o Journey um jogo indie, afinal tem um dinheiro enorme da Sony ali. Mas a gente tem outros jogos, por exemplo, o Braid, que foi feito praticamente pelo Jonathan Blow sozinho, ele é um jogo indie. Super Meat Boy, enfim, Bimbo. Porque eles se beneficiaram disso, era mais barato fazer o jogo e a Microsoft e a Sony fizeram programas de incentivo a essa indústria, né? Que hoje a gente tem, como acabou de falar, do Journey, que são jogos que tem muita grana. O próprio Inside, que agora tá no Xbox, também é um jogo que tem dinheiro. Então, assim, essa parte do mercado se desenvolveu muito e tem fãs ardorosos que hoje só gostam de jogar. E revelou grandes nomes, né? Sim, sim. Jonathan Blow, Phil Fish não tá mais fazendo jogo, mas foi um grande nome também. Figura marcante, né? E, cara, a gente não pode esquecer de uma coisa extremamente importante, que não é de consoles, mas que acabou entrando nos consoles, que foi o Minecraft. É verdade. Querendo ou não, foi nos últimos anos que o Minecraft chegou. E, assim, eu acho que Pokémon GO é um dos maiores fenômenos da história dos games, apesar de ser pontual, né? Porque a gente já viu que tá meio morrendo. Mas Minecraft parece ser eterno. E acho que essa fórmula da imortalidade do Minecraft destaca um outro lado bacana desse fim de vida do Play 3 e do 360, que, assim, os videogames, eles não têm mais lançamentos, mas eles têm bibliotecas imensas e incríveis. Se você pegar um desses videogames hoje em dia, você vai encontrar muitos jogos bons a preços muito camaradas. Eu quero saber de você. Conta pra gente qual o seu jogo favorito da geração do Play 3, 360 e Wii. Qual jogo você recomendaria pra quem está chegando agora a esta geração. Não se esqueça também de curtir este vídeo e assistindo o canal. Valeu!